Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre o retorno do velho Jair Bolsonaro, grosseiro e falastrão, que parece ter abandonado o figurino Jairzinho Paz e Amor e voltou a insultar jornalistas, ameaçou socar um repórter. Tudo por conta de uma incômoda pergunta. Por que Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro? Eu também gostaria de saber. Falaremos também sobre as surpreendentes revelações envolvendo a pastora e deputada federal Flor Delis, acusada de tramar o assassinato do próprio marido, que também era seu filho adotivo e já foi seu genro, e do padre Robson de Oliveira, acusado de desviar R$ 120 milhões em projetos da Igreja Católica. E, claro, falaremos sobre algumas das fake news mais populares do momento. Inventaram que uma das filhas do presidente Vladimir Putin morreu nos testes da vacina russa contra a Covid-19. Bom, vamos lá? Então, prepare a dose extra de antiácido, acomode-se no sofá, que o programa já vai começar. No domingo passado, o presidente Jair Bolsonaro voltou à antiga forma. Irritado com uma incômoda pergunta feita por um repórter do jornal O Globo, ele reagiu da seguinte forma. A ameaça repercutiu em todo o mundo. New York Times, CNN, Fox News, Revista Time, BBC, Reuters, todos os veículos estrangeiros demonstraram perplexidade com o destempero do presidente brasileiro, líder de um país com mais de R$ 200 milhões de habitantes, uma das dez maiores economias do mundo. Mas o que gerou tanta irritação no presidente? Bem, o repórter perguntou por que Fabrício Queiroz, apontado pelo Ministério Público como um dos operadores do esquema de rachadinha de salários dos servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez tantos depósitos na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu também gostaria de saber. No fim de 2018, quando o COAF revelou um depósito de R$ 24 mil, feito por Queiroz na conta de Michele Bolsonaro, o presidente disse que se tratava de um empréstimo pessoal. Na verdade, o empréstimo era até maior, de R$ 40 mil. E a desculpa colou, ficou por isso mesmo. Mas, recentemente, a revista Cruzoé teve acesso à quebra do sigilo bancário de Queiroz e revelou que ele fez ao menos 21 depósitos na conta da primeira-dama. O valor totaliza R$ 72 mil. Depois, o Jornal Nacional acrescentou outras revelações. A mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, também fez depósitos na conta da primeira-dama. Somadas, as transações chegam a R$ 89 mil. E sobre esse novo valor, o presidente Jair Bolsonaro não deu qualquer resposta. Sempre que perguntado, fique irritado, xinga o repórter, sai pela tangente. Por qual motivo? Bom, restou claro que não se trata só de um empréstimo de R$ 40 mil. A menos que o presidente Bolsonaro também se dedique ao ramo da agiotagem e a dívida de R$ 40 mil dobrou de valor, chegou a R$ 89 mil. É pura especulação, claro. Mas o presidente precisa esclarecer isso. Queiroz é acusado de saquear salário de servidores da Assembleia Legislativa, recursos públicos. Não se trata de um assunto de foro íntimo. O presidente deve satisfações. O que chama a atenção é a covardia da turma. Diante da reação negativa à ameaça do presidente Bolsonaro, as milícias digitais bolsonaristas espalharam um vídeo com uma legenda fake que induzia as pessoas a acreditar que o repórter havia provocado o presidente, dito que visitaria a filha dele na cadeia. Vamos visitar a nossa feirinha da catedral. O presidente... Tô com vontade de encher a tua boca com uma porrada, tá? Pois é, mentira, cascrata. Na verdade, o áudio era de uma pessoa da multidão que perguntava a alguém se queria ir na feirinha da catedral. Legendaram de forma errada para induzir as pessoas ao erro. Tô com vontade de encher a tua boca com uma porrada, tá? Em meio a essa onda de desinformação, o presidente Jair Bolsonaro postou esse vídeo, sem as legendas, no seu canal do YouTube. O seu filho, Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, também postou o vídeo, sem a legenda, mas que já estava em todo aquele contexto de desinformação. O título da publicação? Uma passagem do Evangelho segundo João. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais cínico, impossível. Não satisfeito, Bolsonaro voltou a insultar jornalistas em outra ocasião. Dá uma olhada nesse vídeo. Eu não sei se vocês repararam, mas esse insulto não é dirigido apenas aos jornalistas. O presidente dá a entender que todos os mais de 118 mil brasileiros que morreram em decorrência da pandemia do novo coronavírus também são bundões. Se tivessem o histórico de atleta dele, teriam sobrevivido à doença. Aliás, nessa semana, surgiu um novo vídeo de Jair Bolsonaro quando ele participou do Fórum Econômico Mundial, em Davos, no ano passado. A gravação é um trecho do documentário alemão O Fórum. O vídeo registra um surreal diálogo de Jair Bolsonaro com Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, ativista ambiental e vencedor do Nobel da Paz de 2007 pelos seus esforços contra o aquecimento global. Dá uma olhada. Sou um grande amigo bem próximo de Alfredo Cirkus. 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 Lá atrás fui inimigo do Cirkus na luta armada. Lá atrás fui inimigo, vis-à-vis de Cirkus, na luta armada. Oh, eu não sabia disso. Não sabia disso. Você sabe que todos estamos muito preocupados com a Amazônia. Sim, sim. E eu me lamento trazer essa questão à sua pressão. Mas eu me importo com essa informação informal. Mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. A Amazônia não pode ser esquecida. Temos muitas riquezas. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. Nós gostaríamos muito de entrar nessas riquezas. Eu não sei o que isso significa. Detalhe curioso. O diretor do documentário que registrou essa cena disse que os líderes mundiais estavam constrangidos com a presença de Bolsonaro. Ninguém queria ficar perto dele. Por que será? Eu não vou nem comentar essa proposta de explorar a Amazônia em parceria com os Estados Unidos. O absurdo fala por si. Apenas gostaria de chamar a atenção para a mentira que ele disse em relação a Alfredo Cirquiz. Bolsonaro dá a entender que combateu Cirquiz na luta armada. Mas a verdade é que o então militante da vanguarda popular revolucionária estava há dois anos no exílio quando o jovem Bolsonaro ingressou no exército em 1973. O jornalista Rubens Valente, colunista do UOL, teve acesso à ficha de Bolsonaro no exército. E assegura, não há qualquer menção à participação dele no combate a dissidentes políticos da ditadura. Bolsonaro destacou-se isso, sim, no pentátulo militar. Seus colegas até o apelidaram de cavalão devido ao seu vigor físico. Fora isso, não há qualquer outra referência, qualquer feito heróico em seu currículo. Na verdade, a condecoração por salvar um colega de afogamento durante um treinamento foi concedida 40 anos depois do feito, quando ele já era presidente da república. Uma espécie de bajulação ao novo chefe máximo das Forças Armadas. Não é a primeira vez que Bolsonaro tenta inflar os seus feitos militares. Há algum tempo, ele disse ser o moleque sabido que passou informações cruciais para o exército capturar o guerrilheiro Carlos Lamarca. À época, ele tinha apenas 15 anos de idade. Acredite quem tem fé. E por falar em fé, o que dizer do caso Flor Delis? A pastora deputada é acusada de mandar matar o marido, que também era seu filho adutivo e já foi seu genro. Não vou repisar os detalhes sórdidos deste caso, que já foram exaustivamente expostos pela mídia. Quem quiser se aprofundar no assunto, pode, inclusive, conferir o programa da minha colega Thaís Reis Oliveira, o Câmera na Mão, que foi publicado esses dias aqui no canal do YouTube da Carta. Apenas me impressiona o silêncio dos ditos cidadãos de bem em relação ao escândalo. Contrasta com o grotesco espetáculo que vimos na semana anterior, quando um grupo de fanáticos religiosos tentou constranger uma garota de 10 anos a desistir de abortar e dar à luz ao filho do seu estuprador. 10 anos. Uma gravidez de risco. Também pouco se falou sobre o padre Robson de Oliveira, suspeito de desviar 120 milhões de reais de projetos assistenciais da Igreja Católica. E poucos também deram importância às declarações do padre Antônio Firmino, que desejou a morte de fiéis que não frequentavam a Igreja durante a pandemia. Bom, ao menos o sacerdote reconheceu o erro e pediu desculpas. O pregador também peca, reconheceu. Antes de encerrar o programa, gostaria de destacar duas fake news que fizeram barulho nas redes sociais nos últimos dias. Uma delas diz que a filha de Vladimir Putin morreu nos testes da vacina russa contra a Covid-19. Nada mais falso. A embaixada russa já desmentiu o boato. A foto que embala essa mentira, inclusive, sequer de uma das filhas dele, parece ter sido escolhido aleatoriamente em algum banco de imagens. Também não é verdade que o governador do Maranhão, Flávio Dino, velou o corpo do pai sem máscara de proteção. A foto que ilustra essa mentira é antiga. É do funeral do deputado estadual Humberto Curtinho, falecido em 2018. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. E se você gostou desse programa, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E, claro, assine Carta Capital. Estamos comemorando o nosso 26º aniversário, com uma promoção exclusiva, assinaturas a partir de R$ 9,90 no primeiro mês. E você ainda ganha essa ecobag exclusiva? Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço a todos. Um forte abraço e até a próxima semana.